Salve amigos, eu sou o Nick Ellis e estou de volta com mais uma música. A música de hoje é Viena, do Billy Joel. Vamos lá. A música de hoje é Viena. A música de hoje é Viena, do Billy Joel. A música de hoje é Viena, de novo. O que é isso? 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 O que é isso?